Eu vou, eu recomecei recentemente ler os artigos dos grupos psicológicos, para mim a minha família é risar, como o que está acontecendo agora, tem uns resultados muito, muito interessantes, tem muitas coisas interessantes que ocorrem nesta área de pesquisa, e eu gostaria, gostaria de partilhar dois, três resultados desse tipo, mas espero muito de convencer, de continuar, convencer todos que esta direção de pesquisa é muito apropriada pela Bahia, esse terceiro plantado é aqui, no grupo de lógica e teoria de conjuntos e teologia geral, acho que é muito, muito interessante. Então, a teoria de grupos topológicos, localmente compactos, foi mais ou menos, grupos localmente compactos, foi mais ou menos, nada terminado, mas os resultados maiores foram obtidos nos anos 50, 1950. Com a, não idealmente, com os resultados de Linson, Montgomery, Sipin, Sipin e Amabe, a solução do problema 5 de Hilbert. A solução do problema 5 de Hilbert, que é, essa solução, foi, o resultado, que é um grupo, localmente euclidiano, localmente homeamorfo ao espaço euclidiano, é um grupo de língua, isso é, esse grupo admite uma estrutura de realidade soária, o resultado, que é, as operações, as leis do grupo Sáu Soares, foi um resultado extraordinário, o resultado do trabalho, depois de muitas décadas, e a teoria de grupos localmente compactos, mais ou menos, culminou nesse resultado, nos anos 70. Mas, nas últimas três, mais ou menos três décadas, tornou-se claro que a teoria dos grupos mais gerais, ecológicos, os grupos poloneses, principalmente, eu vou falar dos grupos poloneses, isso aqui é um grupo polonês, um grupo polonês, é um grupo topológico, que pode ser, que é metrizável, permite uma métrica completa, e separada. Então, é um grupo topológico, homeamorfo a um espaço polonês, mais ou menos. É claro que estes objetos são muito, muito mais gerais do que os grupos localmente compactos, muito mais gerais. E, como é feito, os resultados, na teoria de grupos localmente compactos, não somente os resultados, mas métodos da prova, não funcionam aqui. A cada resultado, e a cada ferramento, a gente pode construir um contra-examen, um espaço aqui. Nunca funciona, nunca pode ser generalizado pelos grupos polonês. O trabalho nesta direção, tentar de generalizar os resultados localmente compactos por aqui, é sem esperança, realmente sem esperança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui, na teoria dos grupos localmente compactos, o ferramento muito eficaz, o ferramento principal, a existência da medida de rar. Medida de rar, isso significa, aqui ó, cada grupo localmente compacto polonês. Mas, para a simplicidade, eu vou somente falar do caso polonês, metrizar ou separar. Medida de rar, existe uma medida N, que é razoável, uma medida Boreliana, sigma finita, sigma finita, que é uma variante, uma variante pelos translados à esquerda. Uma vez que você tem uma medida de rar, você pode fazer muitas, muitas coisas, você pode considerar funções mesuráveis, o espaço de funções somáveis como a quadrada, etc., etc., muitas coisas, teoria de representações, uma ferramenta extremamente útil. Aqui, nunca, nunca parecido existe, porque tem um teorema de Ertandre Bell, um teorema bastante antigo, nos anos 30, que disse a coisa seguinte, que ó, seja G um grupo polonês, um grupo polonês, tal que ó, existe uma medida, uma medida Boreliana, sigma finita, que, qual medida é, não invariante a esquerda, mas uma condição mais fraque, quase invariante a esquerda, quase invariante a esquerda, e o que ó, isso significa, quase invariante, isso significa que o translado desta medida, a esquerda, que é o outro elemento, não é igual à medida original, mas é absolutamente contínua, relativa à medida igual, no mesmo classe de equivalência. Isso significa que a medida de um subconjunto Boreliano, medida μ, é positiva, sem somente a medida do translado de A é positiva. A única coisa, nas laulas de conjuntos da medida zero, tem medida zero. Única, muito, muito frágilíssima. Então, a conclusão, a conclusão é que, a conclusão é que, a conclusão é que, a conclusão é que aconteceu. Mais cuidado, agora, então, G é localmente compacto. Então, isso mostra esse resultado, mostra que, na medida de cá, semente existe, no caso do organismo Boreliano, e tem uma grande variedade de resultados iguais, que mostram que nunca, nunca chega, nunca pode ser generalizado aqui. Quais ou quase não? Então, é por isso, os grupos poloneses foram considerados, durante muito tempo, como uma, do ponto de vista, como objetos na topologia geral. Na topologia geral, nós buscamos contra-exemplos, praticamente. Contra-exemplos complicados são isso, que mostram que qualquer coisa não existe, etc. Exemplos patológicos. Mas, nos últimos, mais ou menos, três décadas, tornou-se evidente, tornou-se claro que os grupos poloneses admitem uma teoria cuja riqueza e profundidade pode ser comparável à teoria de grupos localmente compactos. A única coisa é que as noções desta nova teoria são, em qualquer sorte, ortogonais à teoria de grupos localmente compactos. As noções importantes, na teoria, não localmente compactos, eu vou dizer de dimensão infinita, da maneira informal, não no sentido de uma dimensão particular, mas no sentido de que os grupos não são localmente compactos nesse sentido. As noções, teoremas, resultados, perguntas, nesta teoria são completamente diferentes das noções, no caso localmente compactos. Da maneira que as noções mais importantes nesta nova teoria não têm sentido nenhum, no caso localmente compactos. Eu vou dar exemplos. Não tem sentido nenhum. Por isso, foi muito difícil notar estas noções próprias. E isso foi feito analisando os exemplos concretos. Porque na matemática toda, na várias áreas de matemática, existem muitos exemplos de grupos poloneses, particulares, concretos, muito importantes. E analisando as propriedades destes grupos, a gente foi capaz de isolar novas situações que não têm sentido no caso localmente compactos. E a teoria, agora temos uma, muita gente que trabalha no ministério, muita gente joia, e muita gente que trabalha na lógica, lógica matemática e teoria dos modelos, estando atribuindo no ministério. E eu tentarei convencer, convencer os soteropolitanos, e isso é interessante, muito interessante. Ok, então, eu vou começar com uma, acho que é mais ou menos, toda a minha introdução. Vou começar com um resultado. Ok, então, nessa teoria, o ponto da partida é a noção de uma ação. Então, seja x um espaço compacto. Um espaço compacto e g é um grupo tupológico. Então, dizemos que g age sobre x, se existe uma aplicação, g vezes x para x, contínua e sem espaço, nós, com tal, fizemos as axiomas usuais, tal de g vezes h de x igual a g de tal h de x, tal de identidade de x é igual a x, é a aplicação cantina. Mesma coisa, existe uma aplicação cantina, um homomorfismo de g, homomorfismo cantina, no grupo de homomorfismos de x, unido da topologia compacto-aberto. Topologia compacto-aberto, topologia de convergencia uniforme. Topologia canônica. Se x é um compacto medializado, pode-se mostrar que existe, em um sentido, é uma ortologia única. É uma ortologia com holomorfismo. E é um ponto de ações desses grupos sobre os compactos. São muito importantes nessa teoria. Eu vou começar com um teorema, um teorema de Beech, William Beech, bastante antiga, dos anos 17, 17, acho. E este teorema foi mais ou menos o ponto inicial para esta nova teorema de Beech. O teorema de Beech diz a coisa seguinte. Há uma pequena lembrança. Dizemos que uma ação, vou usar a notação, que o g haja sobre x. Uma ação de grupo sobre um conjunto, neste caso, mesmo sem a ortologia. Delivery, sim, cada elemento não trivial, distinto da unidade do grupo, Aja da maneira não trivial, para cada x. Nosso conjunto, g, x, g de x, g de x, g de x é tal, g de x, eu vou suprimir. É diferente de g de centavo. Temos o grupo g, que age sobre o conjunto x, que cada ponto, aceita a identidade, Aja da maneira não trivial sobre cada ponto de vista. Aja da se ela livre, neste caso. Dizemos que o erro. E o teorema de Beech diz a coisa seguinte. Cada grupo localmente compacta, cada grupo localmente compacta, Aja, letimente, sobre um compact, um compact. Apropriado. Existe um compact, e existe uma ação do grupo, sobre este compacto que é livre. Eu diria um livre. De todas as ambas importantes. O conjunto de ação livre é ligado ao conjunto de livre entre as categorias? Ou seja, essa ação livre, existe uma categoria de ações, na qual ele é, de alguma forma, um objeto livre? Talvez, 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 provavelmente, na categoria de ações, a ação livre... Provavelmente... Provavelmente... Tipo a categoria de todas as ações, de um grupo fixado. Não sei. Todas as ações... Mas enfim, a definição não foi dada pensando em um conceito categorial. Mesmo que, no sentido de que haveria de categorias, objetos livres, são mais restringidos. É uma ação do grupo sobre ele mesmo, a esquerda, provavelmente. Porque, em um objeto livre, nesse caso, pode ser universal. Ou seja, universal, não é? Provavelmente, pode ser normalizado. É uma ação do grupo. Não sei. Então... O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar este teorema. No caso de grupos discretos. Cada grupo discreto é localmente compacto. No caso de grupos discretos, o resultado é muito mais antigo. Foi mostrado, foi notado, pelo VELIS, pelo VELIS, no momento de 1950, e a prova ocupa algumas líneas. Tres líneas, certamente. Vamos mostrar o resultado. É importante ver a demonstração. Serja um grupo discreto. Qualquer um tipo de metabologia discreta. Vamos mostrar que este grupo age livremente sobre um compacto. Neste caso, o candidato natural pelo compacto X é o compatificado distante. E como é feito, o grupo age livremente sobre os seres compatificados distante. Como mostrar isso? Para mostrar isso, fazemos a coisa seguinte. Fazemos a coisa seguinte. Seja G um elemento qualquer tipo distinto da identidade. Distinto da identidade. Então, é bastante fácil construir o grupo dividido nas órbitas. Órbitas do grupo cíclico gerado pela geologia. Na cada órbita, podemos construir uma função. Uma função f com valores. É na cada órbita, mas depois vamos ter uma função sobre o grupo inteiro. com valores nos três elementos. 0, 1, 2. Precisamos. Precisamos de três elementos. E, com a propriedade seguinte. Que é, para cada X de G, F de X, menos F de G, X, é maior ou igual a 1. Então, para cada elemento X, temos uma oscilação desta função. Oscilação não zero. Os valores de F sobre X e sobre a sua imagem, a sua conservação, são diferentes. E como construir isso? É claro. Por exemplo, suponha que a órbita é infinita. Neste caso, podemos a função pode ser aqui temos identidade, G, G, G quadrado, etc. A função pode ser 0, 1, 0, 1. 0 sobre todas as potências pares, 1 sobre potências impares. Isso funciona. Mesma coisa se a órbita é infinita, com o número par dos elementos. Se o número for impar, precisamos de três elementos. Por exemplo, se temos três elementos, identidade, G, G quadrado, e G cubo, etc. Então, aqui, não podemos fazer a mesma coisa com dois elementos. Mas três, bastante. Ok. Obtemos uma função como essa, e agora, esta função pode ser estendida, ou seja, prorogada sobre beta-beta-6. No temos, mesma letra, a prolongação contínua única sobre beta-6. Como falores, 0,2. Este propriedade satisfeita pela prolongação mesma propriedade. para cada x, esta vez de beta-g, pela continuidade. Porque cada elemento de beta-g é um limite dos pontos de g. E esta propriedade continua, distante. Então, temos essa mesma propriedade. Para cada elemento de beta-g, os valores da nossa função contínua sobre x e gx não são iguais, são distintos. Mas isso significa que o x é distinto do gx. A ação é livre. Toda demonstração é intrigada. No caso localmente de compacto a demonstração é muito mais técnica. Existem pelo menos 5 demonstrações deste fato agora, mas nunca... Eles não são completamente satisfadores. Eu gostaria de ver uma demonstração mais... Qual é a distinção entre noções de trivial e elementar? Eu gostaria de ver uma demonstração elementar e não trivial. Isso é trivial e elementar. Mesma coisa. No caso localmente compacto as demonstrações são não triviais, mas elementares. No sentido que eles não usam nada. Usam uma combinatoria simples, mas não só triviais. Precisam uma página das fórmulas, das argumentas. Eu gostaria de ver uma demonstração muito curta como isso. Usando matemática é o primeiro apunto que eu gostaria de sugerir. Obter uma demonstração, uma nova demonstração deste teorema de Witt que usa esse grid que usa esse grid que usa ok, pergunto. Podemos dar uma demonstração e estou convencido que eu quero ser feito. Pelos grupos de matrizes inversivas grupo de todas as matrizes inversivas N vezes N com perfis industriais por exemplo. Então por este grupo porque segundo Dich sabemos que este grupo haja elementos sobre o compacto. Qual compacto? Estou convencido que este compacto não pode ser construída. Até mesmo usando a trilha de representações porque tem muitos objetos na trilha de representações. Por exemplo, qualquer coisa como o plano projetivo. O plano projetivo não. A ação não é livre, claro. Porque tem estabilizadores de pontas. Libre significa que o estabilizador de cada ponto é trivial. O plano projetivo não funciona. O graçaniano não funciona. As variedades de flag varietas e bandegas não funcionam também. Mas deve existir qualquer coisa desta maneira. E uma vez mostraremos direitamente que este grupo haja livremente sobre o compacto. Podemos usar a teoria estrutural matéria estrutural que cada grupo é um limite inverso de grupos de ali. Cada grupo de ali é quase imerge um grupo de matrizes. Quase no sentido que o núcleo de homomorfismo é discreto. Mas acho que isso pode pode ser mostrado. que se você tem um grupo cujo núcleo é discreto de homomorfismo de um grupo que age livremente você pode mostrar que este grupo age livremente. E a teoria estrutural o limite inverso de grupos que agem livremente agem livremente. Então, eu gostaria de ver uma prova neste sentido. Uma prova destrutiva, mais ou menos. eu discuti esta ideia com a Dana que foi aqui com a Dana Dana Bartoszola ela tem esta ideia muito interessante de criar a teoria geral de grupos que se desfazem o teorema de Bich. Porque esta classe é muito maior do que a classe de grupos e acho que é muito interessante porque aqui para resolver isso você não precisa de dinâmica tecnológica você vai construir um espaço comparto que consiste de matriz de álgebra e linha. É uma pergunta que você pode fazer na classe de álgebra e linha mais ou menos. E... Segunda então. Segunda Ok. Ok. Agora. como um corolário historicamente foi um resultado obtido mais ou menos dez anos mais tarde ou mais ou dez anos ou menos formalmente é o corolário mas historicamente foi um teorema obtido que é um granir dois matemáticos canadienses granir e laudo nos anos 60. que cada grupo localmente compacto haja cem pontos fixos cem pontos fixos sobre um compacto um espaço compacto apropriado cem pontos cem pontos fixos cem pontos fixos isso significa que nenhum ponto x não é fixo pelos todos os elementos do grupo Há como efeito cada elemento para cada elemento a sua imagem é diferente de x em particular não temos pontos fixos extremamente foi obtido mais tarde é muito fácil agora os elementos vão mostrar um segundo ok e o que aconteceu na época foi a coisa seguinte granir e independente muito mais que o americano Mitchell perguntaram a coisa seguinte foi aberta a mesma coisa a mesma coisa é verdadeira para todos os grupos pobres então o que é essa prova essa prova depende da do fato que o grupo é localmente compacto não foi claro se a mesma coisa vale para todos os grupos pobres e esse tipo esse tipo pergunta foi aberta dez anos mais ou menos dez anos porque aqui uma coisa interessante que a resposta negativa foi aberta pela Error Christensen dos minimistas no 75 eles construíram um contra-exemplo um contra-exemplo muito sofisticado um contra-exemplo que consistiu um contra-exemplo de todas as funções mesuráveis mesuráveis num espaço brilhiano munido de uma medida muito particular não medida submedida submedida medida do nome pathological submedida patológica especialmente construída muito sofisticada com valores no com de do cerco de rotação do cerco todas as funções mesuráveis munido da topologia de convergencia submedida 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 topologia foi um contra-exemplo foi um contra-exemplo muito complicado muito complicado muito técnica foi um contra-exemplo sofisticado então qualquer coisa no espírito estou originalmente na foi formato na topologia geral no espírito de nosso espírito de topologos topologa topologista topologo topologo um contra-exemplo sofisticado e a coisa que aconteceu um pouco depois um pouco depois foi que as pesquisadoras entornou-se cada vez mais claro do que esta propriedade ok o que isso significa? qual foi a propriedade? não a propriedade foi a seguinte que cada vez que este este grupo topologico g age sobre um espaço compacto tem um ponto fixo tem um ponto fixo existe um ponto x tal que qual que seja o elemento do grupo g g x é igual a g x elemento fixo sobre todas todas as transformações é a propriedade desse grupo propriedade que foi considerada muito patológica porque é uma coisa oposta ao caso do que é compacta e agora sabemos agora conhecemos que os grupos concretos não compactos particulares tem essa propriedade essa propriedade normal regular não é uma patologia é uma propriedade usual e essa propriedade é ligada com com coisas da natureza combinatória é uma expressão na ligagem da dinâmica topológica das propriedades combinatórias de Rancid Rancid o primeiro exemplo é isso faz um polonês aqui polonês é polonês completo metrizável separável que consiste dos grupos de funções mesoráveis então esse espaço separável e as funções simples formam um subconjunto enumerável densa e a topologia de convergencia unigida pode ser a mesma coisa que você pode usar aqui p qual que seja p por exemplo você pode substituir l1 ou l2 homologia a mesma o primeiro resultado que mostrou que estes grupos no cell patologias grupos com mais propriedade foi David Abramov e Mílman Mílman foi publicado no ano 93 2003 mas Mílman disse que possui o artigo no American Journal of Mathematics foi perdido então foi publicado aproximadamente 5 anos depois da solucionária original foi obtido pouco depois é o grupo unitário do espaço L2 grupo unitário do espaço de L2 dividido da biologia forte vou explicar vou relembrar então é o grupo de todas as operadoras unitárias sobre o espaço de L2 da dimensão infinita infinita isso é todas as matrizes matrizes semi infinitas 3 3 3 3 1 2 3 pode ser unitário pode ser ortogonal no caso complexo unitário no caso real ortogonal mesma propriedade tal que todas as colunas as colunas formam uma base autórmola então a mesma definição no caso dimensão infinita com a modificação usual das matrizes isso é uma coisa que vocês sabem semi infinita sim e a topologia forte é a topologia de convergencia pontual convergencia pontual porque este grupo consiste nos operadores isso é de de aplicações de L2 para L2 e podemos unir da topologia pontual de convergencia a topologia de produtos é uma topologia polonesa exige um pouco de esforço para mostrar isso existe um métrico completo explorado de que gera essa topologia e um exercício interessante se você nunca nunca fez esse sutil porque não é evidente porque uma métrica completa existe nenhuma métrica invariante à esquerda ou invariante à direita não é completa interessante você precisa de uma métrica que não é invariante à esquerda e à direita para ter uma métrica completa feita e ao maior é pode ser feito e este grupo possui a mesma propriedade que cada vez que este grupo age sobre um compacto existe um ponto fixo global um ponto fixo global eu não vou fazer da demonstração a demonstração original usava que era fenômeno de concentração de medida medida de medida sobre estruturas de alto dimensão uma coisa muito interessante também mas eu não vou falar isso agora temos pelo menos três provas diferentes um mencionar outras provas mais recentes que estão na natureza combinatória ok o segundo tem uma definição uma definição seja chefe de um grupo biológico 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 sobre um compacto que age significa age da maneira cantina sobre um compacto existe um ponto fixo um ponto fixo pelo todos os elementos então se g age sobre x então existe x x que é para cada elemento de grupo g x igual a x neste caso a terminologia original de Grom of Willem e outros que falavam sobre examples customer van device etc. foi que g possui g tem fixed point on compact property fixed point on compact property for a terminologia o FTPP mais agora esta terminologia não usada não sei porquê que é muito lógico fixpoint no parto property uma FTP uma terminologia indescritível mais agora elas razões históricas no paru porquê a terminologia sugerida é foi anotada e graniere usa terminologia g g e extremamente extremamente medial em inglês extremamente medial extremamente amenable extremamente amenable eu vou falar dos grupos mediales também os grupos mediales são muito importantes esta propriedade é uma forma extrema uma forma muito mais forte da da das grupos mediales extremamente amenable EA então agora extremamente medial e a tecnologia usada então o segundo exemplo ah exemplo natural que o grupo unitario entre os grupos mais importantes na turma matemática análise funcional e não é um contra-example como isso não é um exemplo patológico quase como você pega aleatoriamente um grupo entre as mais importantes esse grupo verifica a propriedade de vocês o segundo exemplo historicamente foi o exemplo é um exemplo de um grupo importante na lógica é um grupo das bijeções dos números racionais que conservam a ordem natural autografismos do ordem densa ordem densa sem primeiro pode ser mesmo com o primeiro e o último elemento é a mesma coisa munido da topologia qual é a topologia? é a topologia da convergência pontual mesma coisa temos os números racionais mas não com a topologia usual com a topologia discreta então é convergência pontual relativa à topologia discreta sobre racionais isso significa que as vizinhanças básicas da identidade são estabilizadores dos subconjuntos finitos todos você tem os sinais você tem um subconjunto finito x1, x2, xn e todas as transformações que conservam estes pontos que estes pontos são fixos formam uma misiliança um subgrupo aberto então a base desta topologia consiste de subgrupos abertos é um grupo que é bastante importante na teoria dos modelos na loja topologicamente é um subconjunto da reta entre racionais topologicamente esta coisa em uma um espaço de berra entre racionais e racionais e racionais e racionais e racionais e mais uma vez um grupo polonês ah e racionais por isso e este grupo neste caso o argumento não só o resultado foi interessante mas o argumento o argumento porque como é feito o fato que este grupo este grupo é extremamente mediado tem um ponto fixo no caso compacto sobre qual age este fato é equivalente a teoria teorema de Ramsey classico teorema de Ramsey classico ah e elas são bastante simples ah o único problema é o que não tem tempo de falar de demonstração de mostrar mas eu vou relembrar este teorema é o teorema de Ramsey que disse a coisa seguinte se para cada m há uma forma incoerente para cada m e para cada k números naturais partilhamos 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 m é um k classes coloríamos então existe então m para cada k para cada m 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 que a e a e a e a demonstração desse fato é bastante interessante mas se isso precisa não sei preciso 15 minutos para fazer não acho que não tenho tempo mas é exatamente uma forma de de exprimir o teorema de Ramsey que vai ser logicamente são muito muito são violentes exatamente então e agora temos uma 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 fonte enorme de grupos desse tipo muitos outros grupos concretos e eu vou falar disso como o que está acontecendo porque eu gostaria de formular pelo menos um resultado recente muito recente me impressionou muito ok a maioria dos exemplos agora conhecidos desses grupos são obtidos usando a teoria de frase teoria de frase de estruturas de frase estruturas relacionais tudo isso pode ser pelas estruturas não sementes relacionais mas com símbolos funcionais também mas para simplicidade vou falar das relacionais coisas então uma algumas definições uma 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 classe de france e a teoria de frase tem origens na teoria das modelos na teoria das modelos classe de france e a estrutura de france a classe de france consiste das estruturas finitas estruturas finitas isso é de conjuntes finitas chamadas x munidas de 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 revações r r r n r i r i r n i o n i é uma paridade né paridade paridade dessa relação é e i um índice e isso é r n i é um subconjunto da potência e o classe de france se desfaz três axiomas adicionais a primeira axioma diz a ok pelas estruturas desse tipo pode-se definir da maneira muito natural a noção de sobre-strutura sobre-strutura é um subconjunto munido de restrições de relações como isomorfismo uma imersão é muito natural da única maneira de fazer isso a primeira axioma diz que c y uma subestrutura de x de x pertence a classe escrito então x pertence a classe então a classe é fechada pelas subestruturas a segunda axioma é que dada duas estruturas x e y existe uma terceira estrutura z tal que é x e y são subestruturas de z joint embedded property a terceira axioma diz que é um pouco mais complicado é uma organization property diz se temos uma estrutura x e temos 2 imersões de x y e z então existe uma estrutura do que é tal que esta esta diagrama é notativa esta diagrama se x e x y z podemos trovar como estrutura do wq que não temos joint embedding a animation ok os exemplos são muito muitos por exemplo eu vou dar a lista dos exemplos e para cada exemplo vou formar estrutura para ser os exemplos também os exemplos conjuntos finidos finidos com a assinatura com a assinatura Vamos ensinar a provesia Sem provesia Conjuntos finitos Conjuntos finitos Ordinados Neste caso temos Uma relação de ovo Grafos finitos Grafos finitos Grafos finitos ligeiros E etc Até por exemplo Espaços seméficos Finitos Com valores Racionais Porque Tificamente nesta teoria Tudo é enumerável, tudo é separável A assinatura É enumerável Precisamos desta instrução Valores racionais Aqui temos Uma relação Para cada valor racional Positivo Que disse-se X e Y São Nesta distância Um nas duas E os exemplos São Inlimitados Praticamente Listas Então A cada classe De frase Corresponde A Estrutura de frase Que é Um Limite Deste classe A estrutura de frase É uma Uma estrutura do mesmo tipo Que é infinita Enumerável Infinita Enumerável E Que É Ultra Homogênea E a Ultra Homogênea Significa A Acorda Seguinte Você tem Vesta Estrutura F E Se temos Duas Subestruturas Finitas Subestruturas Finitas E temos Um Isomorfismo Entre eles Um Isomorfismo Isomorfismo Definito Naturalmente Então Existe Um Automorfismo Global Da F Cuja Restrição Sobre X É Igual A Então Cada Isomorfismo Entre Subestruturas Finitas Pode ser Prolongado Até Um Automorfismo Global Da Estrutura Propriedade Bastante Forte De Um 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 Out Homogênea Isomorfismo Isomorfismo E O Teorema Difrasse Diz Que Existe Uma Correspondencia Vigitiva Natural Entre S Classes Difrasse E Estruturas Difrasse Então Para Cada Classe Ok Teorema Dada Com Uma Estrutura Difrasse Mais Exatamente Uma Estrutura Muito Homogênea Mas agora a gente diz Uma Estrutura Difrasse O significado é que é infinito Inumerável E homogênea E dado Uma Toda Estrutura Todas As Sub Estruturas Que é Chamada Age De F Age De F Idade Não sei Qual É Idade Idade Isso Todas Sub Estruturas Finidas Finidas É Uma Classe Difrasse Classe Uma Classe Uma Classe Uma Uma Classe De francês É Dado Cada Classe De francês De francês De francês De francês Igual A Estrutura De francês Esta Estrutura De francês Única De única Estrutura De francês Esta Única Estrutura De francês É O Limit De Classe F Então Dado Classe Esta Classe Admiche A única Estrutura De francês Infinita Única Classe De Todas Substruturas Finidas Exatamente Esta Classe Existe Uma Correspondência De Un De Vigitima De Dores Ok Qual Sao Limitius De francês Dessas Estruturas Pelos Conjuntos Finitos O Limite É Muito Simples É Um Conjunto Infinito Denumerado Lá Com Números Naturais Conjuntos Finitos Ardenados Neste Caso O Limite É Os Números Conjunto Densa Os Números Tacionais Com Única Ordem Única É Claro Por que Não É Os Números Naturais Por Exemplo Porque Os Números Naturais Lá São Não São Intromogêneos Você Tem Os Números Naturais 0,1,2,3 Consideramos 2 Estruturas 0,1 E Por Exemplo 2,4 Como 2,4 A segunda Estrutura Eles São Isomóis Existe Um Isomorfismo Deles Mas Este Isomorfismo Não Pode Ser Estendido Porque O Elemento 3 De 70 1 Não Por Isto Deve Ser Ordem De Desaventos Pelos Grafos Limitos Tem Um Grafo De Ah Chamada Grafo Aleatória Mas Agora Cada vez Mais Chamada Grafo De Radon Grafo E É Um Objet Bastante Interessante É Um Objet De Moito Zasnúliz No Logo Namin Agora E obtendo da maneira seguinte, a maneira mais simples de eu ter este gráfico, começamos com os números naturais Os números naturais, que são como vértices, um conjunto infinito numerado, um conjunto de vértices Para determinar cada dois vértices, m e m, para determinar se eles são ligados com uma rest ou não Vamos jogar uma moeda, lembra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Então, muitas propriedades remarcáveis, em particular, este grafo é universal para todos os grafos finidos e o informogênico Para este objeto, espaços métricos finidos com valores racionais, neste caso o limite, um pouco mais complicado, menos evidente E o que eu vi jamei despaço de curição para ser não Um objeto bastante remarcável Que... Vou fazer um pouco sobre este objeto O que não é afogado? 24 anos Com 24 anos É o nosso galoar, a topologia é o nosso galoar É o cara que se tivesse continuado livre a gente estava ferrado É o nosso galoar É, por exemplo, Tychonoff foi com 23, acho que quando ele mostrou o teorema de Tychonoff E esse espaço é um espaço que tem bastante propriedades Que é um espaço métrico conumerável com distâncias racionais Universal Relativo a todos os espaços finidos E mesmo numerais Com distâncias racionais É muito homogênea Cada isometria entre dois espaços finidos Começa ao longo É um espaço com muitas simendrias Simendrias, né? Muito interessante O seu complemento É o mesmo mais interessante Complemento métrico É o espaço famoso de Wilson E o mistério Eu vou mencionar para estimular um pouco Um problema É um problema Entre os mais antigos problemas Nesta era Um problema Depois Em 1927 Que foi publicada Pela Recher 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 O problema É o problema É a guerra Construir Com um modelo Explícito Do espaço de Wilson Nós De Wilson Nós Sabemos Que esse espaço existe Você sabe Que esse espaço existe Tem propriedades Eu vou Vou A definição Espaço U É O único Espaço Métrico Separável Completa Espaço de oração Completa Que é Universal Pelos Todos Espaços Métricos Métricos Separáveis Universal No sentido Métrico Ele contém Cada espaço Métrico Com um Subespaço É muito Homogênea No sentido Que Cada Isometria Entre os Subespaços Finitas Prolonge Sempre Até Uma Isometria Global Dois O Problema É que Sabemos Que existe Esse espaço Mas Não temos Um modelo Explícito Somente Um resultado De existência Um modelo Explícito De espaço E o espaço de oração Está aberto Muito interessante Eu tenho Uma sensação Que Um modelo Deve existir Deve ser Qualquer coisa Evidente Mais ou menos Simples Não pode ser Deve existir E Por exemplo Para dar Uma ideia Qual tipo De objeto Pode ser Vou Existe Pelo menos Quarta Modela Este objeto Grafo Inversão Mais simples Um modelo Que dá Uma ideia Qual tipo De objeto Nós Um Model Modelo De M Desses casos E Como Vocês Vão Ver Este modelo É Completamente inútil Sem uso Nenhum Semente Seria Especial Moral Não Pode ser usado Para mostrar Coisas Modelo De M Modelo De M Os Números Naturais Cada número N Pode ser Escrito Como 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 Escribo De K De K Menos 1 De 1 De 0 Escrito Como Uma Expansão Digital 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 Quase 2 Quase 2 Quase 10 Quase 10 Quase 2 Dado 2 Então Sejam N e M 2 Números Diferentes Vamos determinar Se eles São ligados Pela É Isto Ou Não Qual é a Tecnologia De 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 6 7 8 9 9 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 10 10 12 13 Eu posso dar um pouco aqui, tem slides por isso, gráfico de horário, espaço de divulgação, umas coisas que podem ser, se você tem uma paciência, pode ser uma semana que vem. Vamos ver se o pessoal tem disponibilidade dentro de mim. Então, qualquer coisa como isso. Isso dá um dia? Isso que você falou é um dia de... Um dia, uma hora. Pode ser, pode ser. Não pode ser apropriado de um dos adiões. Agora, por que os limites de fracé são homogêneos? Eles têm muitas, muitas simetrias. E o grupo de automorfismo deste limite, limite F, munido da topologia de convergencia puntual, F, a potência F, F munido da topologia de excreto, a potência F, torna esse grupo num grupo polonês, um grupo polonês. Ou mesmo, morfos relacionados. Como é feito, os grupos deste tipo são muito particulares, porque eles têm uma base de vizinhanças. que consistem de subgrupos abertos. Como no caso de automorfismos irracionais, os estabilizadores dos subconjuntos finitos formam subgrupos abertos. que formam uma base. E pode-se mostrar, na hora de definição, bastante trivial, de teorema, que os grupos de tipo, os grupos de automorfismos e estruturas de fracé, destas estruturas deste tipo, são exatamente todos os grupos polonês que têm como base de subgrupos abertos. Então, se você, cada vez que você tem um grupo, os vizinhanças são os subgrupos abertos, existe uma estrutura de fracé, cujo grupo de automorfismos é o seu grupo, exatamente. Tais grupos são chamados agora não-archimedianos. Então, todos os grupos não-archimedianos podem ser realizados com grupos de automorfismos e estruturas de fracé. E pelos grupos, estes grupos, têm um teorema, que foi mostrado pelo Ghechelis, que é o mesmo é o Dr. Cheich, que agora, normalmente, é conhecido como KpT Correspondence, que disse a coisa seguinte, que seja F uma estrutura de fracé. Isso é uma estrutura infinita, numerável e homogênea. Então, as condições seguintes são equivalentes. A primeira condição, o grupo de automorfismos desta estrutura é extremamente linear, isso é, possui as propriedades de ponto fixo sobre os componentes. E a segunda propriedade, a estrutura F, ou a classe de fracéca expandiente, a classe de fracéca inch de F, com todas as estruturas definidas, tem a propriedade de Ransky. E olha, significa... ... ... ... ... ... ... ... Tem aqui, ó Obrigado Ok Então Duas condições Estão diferentes O grupo de helomorfismas Da estrutura de frase extremamente Ideável Tem uma propriedade De ponto fixo sobre compactos E a segunda Propriedade que é Este H A classe A classe de Substruturas finitas Tem a propriedade de Transe Isso é A coisa Seguinte É muito Muito Parecida A teorema clássica de Rammstein Dada Duas estruturas A e B Substruturas finitas de A e B Intuitivamente A É pequena Uma estrutura pequena B Do tamanho Medio Da maneira que B contém Tem muitas Muitas cópias de A Então Dada Duas estruturas Como isso Existe Uma estrutura C Intuitivamente Existe Uma estrutura Muito maior Muito maior Definita Ok 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 Sim Sim C Intuitivamente Contém Muitas Muitas cópias de A Muitas cópias de A E o que podemos fazer Podemos fazer a coloração Nós dizemos com Duas cores Porque eu Esqueci de mencionar o K Podemos saber como duas Com duas cores Podemos partilhar Todas as cópias de A Que pertencem a C A notação É a seguinte Todas as cópias de A No C Isso significa Sempre Isso é Todas As inerções De C Em A De A De A Em C Se Esse conjunto For Colorido Tem Duas cores Então Existe Uma cópia de B Dentro Dentro C Existe Uma cópia B Línea De B Dentro Dentro C Tal Que Podemos fazer uma Inmersão De B dentro C B Línea Tal que Todas as cópias de A Dentro de B Línea Salam do mesmo acordo Tal que B Línea A Monocromática No caso De Conjuntos feridos Exatamente A teoria 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 De Graça Vamos ver aqui E E Ok Neste caso, dizemos que temos uma propriedade de Ramsey, e esta propriedade é exatamente equivalente à propriedade do ponto fixo, do ponto diário de Ramsey. Então, neste caso, entre quatro objetos, de cada um de quatro objetos podemos... uma história interessante de cada um. Então, o resultado que eu já mencionei, o grupo de automorfismos, os racionais, que preservam a nossa ordem, é extremamente melhor. Bem, eu entendo a propriedade do ponto fixo. Eu vou dar sequência do termo de Ramsey Clássico. No caso de conjuntos finitos, a limite correspondente de fraseiro é os números naturais, sem estrutura. A senatorose. O grupo de automorfismos desta estrutura é o grupo de todas as bijeções de números naturais, o grupo de permutações. Foi uma pergunta aberta, bastante longe, se este grupo é extremamente melhor ou não. Eu respondi indirevelmente. Neste caso, a resposta é não. Por quê? Porque esta estrutura de fracê não tem a propriedade de Ramsey. A teorema de Ramsey Clássico final, se eu tenho aqui. Porque aqui, esta notação, A significa, exatamente A, significa o conjunto de todas as inerções. E, por exemplo, o sistema A consiste em dois elementos. Então, a cada subconjunto de dois elementos, corresponde a duas inerções, na ordem diferente. E, se podemos tomar as cores diferentes, se vamos colorar como as cores diferentes, então não podemos listar a história na hora possível. Então, neste caso, não. Ou para este grupo, não tem essa propriedade. Com o grafo aleatório, não. Não. O dispositivo negativo é, como o espaço de evolução, sim. Ou para este caso, o espaço de evolução nacionais, tem propriedade de... Não, não. A evolução não, não tem. Ok, não tem. Os personagens, não. Os personagens, não está. Os personagens, não tem propriedade de... Os personagens novas. Agora, a última coisa que eu vou gravar, é coisa segrede. Seja G um grupo topológico qualquer, e suponhemos que G age sobre um espaço compacto. Então, dizemos que este espaço X, munido da ação de grupo G, este espaço X é minimal. Se X é minimal no sentido que não contém nenhum subconjunto próprio ou compacto, estável pela ação de grupo. Da maneira equivalente, se a órbita de cada ponto X e X é densa, estável minimal no sentido que não tem os subespaços menores, fechados pela ação de grupo e defeshados pelo grupo G. Esses espaços são bastante importantes na topológica. Pode-se mostrar a coisa seguinte. Que para cada grupo G, dado o grupo G topológico, existe um espaço minimal que é universal pelos todos os espaços. Existe um espaço contado N de G, um espaço minimal universal. Universal não é exato, é co-universal. Universal no sentido seguinte. que cada outro espaço minimal é a imagem. Se G age sobre X, o X é minimal, então existe um morfismo. um morfismo F e o espaço minimal universal sobre G. Existe uma aplicação contínua que comuta com uma ação de grupo equivalente. E este objeto existe pela abstract nonsense. Pode-se mostrar que este objeto é único e único. A nova é automática. Pode-se mostrar a consequência de um teorema de Redis. Então, por exemplo, no caso do grupo de Z, este espaço é N de Z e um subspaço de beta Z, de maneira recorrente, é um ideal minimal a esfera de beta Z. E beta Z é um semi-grupo, semi-grupo, que tem ideais. Existe uma correspondência entre ideais e minimais. Estes objetos. É um objeto muito grande, muito difícil, muito não constitutivo, com o sub-espaço ideal no beta Z. Não temos uma descrição explícita constitutiva, como não temos uma descrição explícita do beta Z também. Mais geralmente, por exemplo, se G é localmente compacto, então o espaço minimal universal de G não é imitrizado. Não é imitrizado nunca. Se G é localmente compacto ou não compacto? Não compacto. O metrizado é... não temos descrição, não sabemos os exemplos, como é que este espaço pode ser descrito exclusivamente. Mas, ao contrário, no caso de grupos polonês, da dimensão de vida, de gênero, tem muitos exemplos agora, onde M de G é metrizado, muito regular, e pode ser calculado explicitamente, com uma direção de pesquisa maior. Claro que se G é extremamente mediável, então o espaço universal minimal de G é um ponto. O espaço limitário é a mesma coisa, se isso a gente siga, é provavelmente não é muito interessante. Mas temos exemplos, exemplos, muitos exemplos. Historicamente, o primeiro exemplo foi o grupo de homiomorfismos do cérculo, homiomorfismos que fizeram a orientação. E por este grupo, G, o seu espaço universal minimal é o seu grupo. E eu vou... Ok, provavelmente tem 10 minutos. Vou explicar porquê. Vou explicar porquê. E este argumento, final, tornou-se um feramento muito importante para obter os exemplos dos espaços minimais universais. E eu vou... O resultado recente que eu gostaria de mencionar mostra que este argumento é universal. que todos os espaços universais minimais, que são metrisáveis, podem ser utilizados desta maneira. É muito interessante. Ok, eu vou explicar muito, muito mais. Ok. Então, o grupo de homiomorfismos age sobre o cérculo, e seja x um ponto, nós pegamos um ponto no cérculo, a ponto qualquer. O estabilizador deste ponto, o estabilizador consiste de todos os homiomorfismos que fixam. Fixam. Sim. Então, é um grupo de homiomorfismos do intervalo, 0,1, que fizeram a orientação, mesma coisa. O grupo tipológico de homiomorfismos do intervalo, mesma coisa. O grupo tipológico de homiomorfismos do intervalo, unido da topologia compacta aberta, neste caso, compacta aberta, contém, como um subgrupo denso, o grupo de automorfismos dos racionais, que fizeram uma orientação. Porque cada automorfismo dos racionais pode ser prolongado, até o homiomorfismo do Hegel, que é a mesma coisa que o intervalo deu. Então, é a imagem densa, e esta aplicação é antiga, faz a identificação. A topologia aqui é mais rápida. E esse grupo, então, suponhemos agora que este grupo de estabilizador deste ponto, age sobre um compacto, qualquer. Então, a composição deste homiomorfismo é a ação, é com a ação deste grupo sobre o mesmo nome. Mas este grupo é extremamente imediato, tem um ponto fixo. Existe um ponto fixo pelos elementos deste. Este ponto é fixo pelos elementos de grupos de homiomorfismos. naturalmente. Ok? Então, a composição dos homiomorfismos fixa um ponto com Gs. E isso significa, ok? Que eu tenho uma aplicação natural do espaço quociente deste grupo de homiomorfismos dividido pelo estabilizador fixivo para este ponto. Os homiomorfismos não existem. Porque este espaço quociente consiste em todos os offsets. Para analisar. Clases de inferência. Clases de inferência. Clases de inferência. Clases de inferência. Clases lateral. Clases lateral. Clases lateral. A esquerda, que é o grupo. de subgrupo. E este grupo fixa o ponto X. Fixa o ponto X. Isso significa que a imagem do cada ponto é bem definida. Bem definida. Podemos, no mínimo, uma aplicação deste espaço quociente para X. mas este espaço quociente é exatamente S1. Então, S1 admite uma aplicação para cada espaço que se adequa a este grupo de homiomorfismos. Isto significa que é universal. é um objeto de homiomorfismos. Mais ou menos demonstracionais. Tem detalhes a verificar. Este elemento aparece no meu artigo também. O mesmo artigo de demonstracion que este grupo exame de interno. e foi estricamente o primeiro caso onde o espaço universal minimal não trivial foi calculado exclusivamente. E depois, temos muitos, muitos, muitos exemplos eles foram calculados desta maneira. Então, temos muitos, muitos grupos. Por exemplo, pelo grupo de permutações o espaço minimal near cell o resultado de Glasser e Weiss foi calculado como o espaço de todas as ordens lineares sobrenaturais todos os ordens precisam o espaço de ordens como o espaço o espaço micado necessariamente o espaço micado em unido da ação natural pelas permutações e o grupo é um espaço universal e temos muitas, muitas vai ser enormemente dos exemplos onde isso foi devolado o resultado que é a teorema técnica aqui usada é o seguinte que é que seja G o mesmo argumento um grupo ou Ness ou Ness que seja H um subcubo de G tal que é que satisfaz duas condições duas condições a primeira condição que é H é extremamente ideal isso é tem nessa propriedade que é cada ação sobre um compacto tem um ponto fixo a segunda que é G o espaço do nosso quociente é pré-compacto é pré-compacto ok que cada subespaço minimal de G sobre H chp 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 significa o complemento subespaço e cada subespaço minimal deste espaço é n de G espaço minimal desta maneira é um ferramento muito eficaz e o resultado que eu vou mencionar o último resultado que eu vou mencionar recente que é o resultado obtido pelas combinações de dois grupos de dois dois teoremas o primeiro teorema é o seguinte o teorema que o teorema é o teorema o teorema o teorema e o treurema irem e ou o teorema as matemáticos que é ou tr 건�етiva , c , o o o , qual a esposa de o m Minimal ou metrizável. Então, a MDG tem uma órbita genérica. Uma órbita densa e gelante. Existe um elemento cuja órbita é densa e gelante. Genérica. Esse resultado estava muito surpreendente, mas um pouco antes, uma diferente combinação diferente dos pesquisadores, a Noguerer, 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 e Sanchoff, obtive um resultado seguinte. seja G um grupo por Ness, tal que a MDG metrizado tem uma órbita genérica. Uma órbita densa de delta. Então, existe G na MDG como feito cada elemento desta órbita genérica, tal que o estabilizador de G no grupo MDG é extremamente mediado e G sobre estabilizador de G é compacto. então, combinação de dois resultados mostra que se G é um grupo polonês com o espaço universal minimal medrizado, então, este espaço é obtido pela esta construção. É uma construção genérica. muito para mim, entre eu acabei de ler as provas, para mim foi entre os resultados mais surpreendentes, porque eu sempre, mesmo assim, a técnica foi a minha, eu sempre pensava que foi um caso particular, devem existir muitas casas onde o espaço de medição minimal medrizado não provém desta construção. Não, a construção é uma diversão. muito, muito, realmente. E a única coisa que eu gostaria mencionar é a coisa a minha tarefa principal desta apresentação, para convencer que é uma coisa apropriada, interessante. Esta técnica somente funciona pelos grupos como a base de subgrupos alertas, que são muito particulares, são grupos não arquivianos ecológicos. o que eu fazer com os grupos que não têm subgrupos alertas, grupos conexos, por exemplo, com isso, ou memoristas, muitos. E agora, tem muito trabalho na área muito ativa de teoria de fracé cantina, muito trabalho extremamente interessante. Não, eu gostaria que é um momento muito apropriado para entrar nesta área. O que isso significa? é uma teoria paralela à teoria de estruturas, mas aqui, em vez de predicates binárias, usam-se os predicates no sentido da lógica cantina, lógica com valores de verdade no intervalo zero, Acho que temos pelo menos dois membros de grupo que me interessa fazer lógica de coisas. então, como é feita? Os valores de, por exemplo, os valores de verdade são os valores da distância, pode ser os valores da distância entre dois predicados, e os predicados são funções, funções com valores no intervalo zero, funções de livros secos continuos. Pode-se mostrar que cada grupo polonês sem restricionos pode ser realizado como grupo de zimetrias, de uma estrutura tracerontilada, nesse sentido. E, por exemplo, grupos extremamente miliares são obtidos como grupos de automorfismos, como a propriedade de Ramsey aproximada, a propriedade de Ramsey métrica, e isso funciona na todas as duas direcionas, é uma, a propriedade extremamente miliares é só uma direção de pesquisa, tem muitas outras, em grupos autológicos, e acho que essa teoria é de pra ser contínua, pode ser muito, muito interessante. Tem muitos problemas. Eu gostaria de mencionar mais um problema, que é ligada, não vou explicar a ligação, mas o problema é interessante, o problema pode ser um exercício anáusei, difícil anáusei, eu pensava um pouco, mas, a única problema, o almoção, ela. Seja, já, um grupo de polóxica. Grupo de polóxica, como a propriedade de seguintes. Qual que é? A propriedade é a seguinte, que é existe N número natural, tal que para todo cada N o grupo G a N é um produto de N cópias de G é gerado topologicamente pelos M elementos então existem M elementos tais que o grupo gerado pela eles é denso gerado topologicamente significa que esses elementos geram um grupo denso então a pergunta é a seguinte é verdadeiro ou não que assim o grupo de todas as funções mesurais do intervalo 0 1 unido da da medida de no grupo G é gerado esse grupo topologicamente pelos n elementos e por quê? Porque a pergunta é natural qual é a ligação entre grupos de funções temos G temos o número 0 1 e temos funções mesurais então podemos para cada partição do intervalo N N partes podemos considerar um subgrupo que consiste de funções simples constantes sobre partes esse grupo é naturalmente e a união desses grupos denso então se cada grupo Gn é um grupo de funções simples gerado pelo N elementos existem N geradores pelo grupo de funções tem razões interessante eu aprendi da minha colega colonesa é ok temos tempo a 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